Eu to reconhecendo esse lugar Eu to reconhecendo esse lugar Eu to reconhecendo Ai Morri Meu Deus AAAAAA AAAAAA Caralho AAAAAA VAMBORA 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 Eu quebrei meu ventilador Meu Deus Ele é muito alto Ele é muito alto mano Olha isso Cara vai ser impossível dar mais de game com esse bicho O cara vai me olhar assim Perseguidor mortífero Você foi feito para registrar e eliminar alvos No começo da partida A hora do sobrevivente se revela para você por 7 segundos Começou a partida você vai ver onde era o altar É isso Muito 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 bom esse perk cara Muito bom mesmo Esse aqui é o histeria Você sabe como brutalizar um membro da equipe para causar pânico Você sempre que você colocar um sobrevivente saudável no estado ferido com um ataque básico Todos os sobreviventes feridos sofrerão de efeito do estado alheio Alheio é quando eles ficam sem o meu raio de terror E tem um cooldown de 1 minuto Então toda vez que eu acertar o meu tentáculo no sobrevivente Caramba Eles vão ficar sem meu raio de terror Tipo se ele tiver saudável e tomar um hit com o meu ataque básico Não contentar com o ataque básico Ele vai ficar sem meu raio de terror É bom, é bom, é bom, é bom Funciona véi Erupção Após estar no gerador a aura dele ficará destacada em amarelo Ao deixar um sobrevivente no estado morrendo com um ataque básico Todos os geradores afetados explodirão Regredindo o progresso deles em 6% e fazendo com que suas aulas desapareçam Os sobreviventes que estiverem reparando em algum gerador Que venham a explodir gritarão e sofrerão do efeito do estado incapacitado por 12 segundos E tem um cooldown de 90 segundos Caramba, os perks deles são bons, cara Vamos ver dos survivors Que são 6 perks do survival, né? Matar no peito Você sente dor igual a todo mundo, mas prefere que ninguém fique sabendo Você não faz barulho e não geme de dor ao se curar Não haverá sinal sonoro dos testes de perícia de cura fracassados e a cura só agredirá em 1% Nossa, que bosta Vamos ver o granada de luz Você se adaptou a um mundo caótico Fazendo o possível a partir dos destroços Após atingir 50% do progresso de qualquer gerador A granada de luz será ativada Entre em um armário com as mãos vazias e aperte o botão de habilidade para criar uma granada de luz Tá, eu tenho que fazer um gerador por 50% e vai ativar o perk Tá, eu tenho que entrar no armário sem estar com um item na mão E apertar o botão de habilidade para criar uma granada de luz Uma carga ao detonar produz um ruído alto e um clarão ofuscante Crie um sinal sonoro Pode ser usada para distrair ou cegar Você jogar na luz para trás ao escapar da partida Entendi, então se tiver um item que tá dentro do perk Caraca, divertido Ninguém vai usar isso pra ganhar o jogo, mas divertido demais, velho Espírito de recruta Você fica de olho sobre os ativos que estão perigando da zebra Passe em 3 testes de perícias bons ou ótimo encontro repara gerador para ativar espírito de recruta Pelo resto da partida Feita a ativação, você enxergará a hora dos geradores que estiverem regredindo Mano, é bom, cara Tipo no midwitch que é horrível achar a gen Esse perk pode ser bom, mas... É maneiro, não é ruim Mas tanto faz esse perk, tá ligado? Mas não é ruim, não Já tava bom Diz que a mudança pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Ok, tá Agora tem as perks dela, né? Tá aqui, ó A Jill Valentine Oh my god Contra a força Você sabe como enfrentar um inimigo mais forte do que você A começar por caçar e derrubar os pontos de apoio dele Você purifica totens 20% mais rápido após purificar um totem Você enxerga a hora do totem mais distante de você por 2 segundos E ganha um bônus acumulativo de 20% de velocidade de purificação de totem pelo rei da partida Caramba, esse perk é bom pra fazer desafio Tem um desafio lá que eu tenho que fazer 20 totens Eu vou botar essa pemba aí e vou fazer, tá ligado? Isso, 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 isso Pô, maneiro, cara Goodbye, ruin Goodbye, devour Pessoal usar esse perk aí e o bagulho vai ser doido, mano Esse perk é forte, não deve ser 2 segundos, não Deve ser por uns 4, 5 segundos no level 3 É que aqui eles mostram o level 1 Ressurgimento Você sobreviveu a circunstâncias praticamente impossíveis E não foi a última vez Você ganha 40% no progresso de cura após se desenganchar Com ou sem a ajuda de alguém Caramba, mano Esse perk é bom, velho E deve ser tipo 60% no level 3 Você sai do gancho quase curado Caraca, é bom, mano E não tem cooldown Se tu combar com o self care Tu já vai estar com 60% da cura ativa Se tu combar com o self care tu sai do gancho E já termina de se curar E tipo, se tu estiver sendo salvo é só o cara te curar, tá ligado? Mina explosiva Quando o combate direto não é uma opção Você dá o seu jeito para revidar Mina explosiva é ativada após atingir um total de 66% no progresso de reparar dos geradores Após reparar um gerador por pelo menos 3 segundos Aperte o botão de habilidade para instalar uma armadilha que ficará ativa por 35 segundos Os geradores afetados aparecerão com uma hora amarela para todo o sobrevente Só é possível tirar uma armadilha por gerador Aí quando a senhora danificar o gerador alterado A armadilha explode, a tortona ir cegando Quem estiver próximo Depois de essa mina explosiva será desativada Carai, mano Que maneiro, velho Que maneiro, mano Divertido, perk divertido de usar Doideira, tipo assim Nada demais É um stun de 3 segundos Cara, maneiro, velho Então resumindo Você vai avançar um gerador até 66% E daí vai ficar com a hora amarela para geral Quando o killer chutar o gerador ele vai tomar o stun e vai ficar cego Aí depois o perk vai desativar E depois eu tenho que fazer outro gerador para ativar ele de novo Tá, mano, divertido Eu acho que ninguém vai mais Ninguém vai ficar usando esse perk Tipo assim, vai usar no início e tal E depois não vai mais usar Vai esquecer um pouco Tipo a pedrinha Que é um perk maneiro Que muita gente não usa Mas é um perk maneiro, cara Eles mandaram muito bem nos perks, cara Só perk legal Meu Deus, cara Ele ocupa a tela inteira o bicho, mano Bom dia O que eu entendi do poder Eu vou resumir o que eu entendi do poder dele Você tem um golpe do tentáculo Que ele vai te infectar O primeiro Se você estiver saudável Sem estar machucado Ele vai te atacar o tentáculo em você E você vai ficar infectado Como se fosse a Plex Você vai até vomitar e tal No próximo ataque Vai dar hit Entendeu? E pode acabar te derrubando É isso Ele dá um ataque E no próximo tentáculo dele Dá hit E a gente vai entendendo no meio da partida mais coisa E ele é 4.6 Ele é 4.6 Tá aqui, ó 32 metros de raio de terror E 4.6 Igual o Clown Igual o Billy Igual o Leatherface O Range aumenta também Ah, tem essa parada do Range Vamos ler Aperte e segure o botão de poder para carregar um ataque Para dar o tentáculo Na carga máxima Aperte o botão de ataque Para executar o golpe do tentáculo Que é aquele... Eu vou carregar o tentáculo E vou apertar o M1 E ele vai atacar o tentáculo Tem que ter mira Aperte o botão do ataque Para executar o golpe de tentáculo Que é o... né O golpezão lá Acertar o sobrevivente com o golpe de tentáculo Aplica nele o efeito do estado contaminado Igualzinho o estado da play Quando ela vomita em você E aumenta a sua taxa de mutação É isso aí é novo Se o sobrevivente já estiver contaminado O golpe do tentáculo vai lhe tirar a vida MEU DEUS DO CÉU Para curar a contaminação Os sobreviventes podem aplicar uma vacina Vai ser igual a fonte da plague Vai ser a mesma dinâmica Podem se descontaminar Aplicando uma vacina É... só que isso pode... ó... Encontrar numa caixa de suprimentos, tá? Em si próprio ou nos outros Ó, dá para aplicar na outra pessoa Maneiro A quantidade de vacina é limitada Após usar uma vacina A localização do sobrevivente Será revelada por meio do extinto assassino Tá, eu vou ver eles Se eles usarem a vacina Eu vou ver eles E tem um poder especial dele O zumbi aplica o efeito contaminado A atacar o sobrevivente Se o sobrevivente já estiver contaminado Ele perderá a vida, mano O zumbi vai poder derrubar o survivor, velho Zumbi, mano O zumbi pode ser destruído com golpe de tentáculo Para aumentar a sua taxa de mutação Ah, entendi Eu carrego meu poder com o zumbi também Sim Tá, vamos jogar então Vamos lá Vamos jogar essa pemba Vou botar esse aqui então Que os caras vão ficar sem meu raiz de terror Quando acertar eles E vou botar Vou botar esse aqui Que quando eu destruir o zumbi Meu poder vai carregar mais E vou botar o Shadowborn Porque senão eu não vou conseguir Acertar nenhum ris Tá ligado? Primeiras impressões, mano Jesus Meu Deus É o Nemesis É o Nemesis É o Nemesis No DBT, mano Lau Ó, tô vendo a aura de geral Olha que incrível, mano Olha que incrível Eu tô vendo Caraca Meu Deus, olha esse mapa, família Tá, interessantíssimo Eu sei onde todo mundo nasce Esse porquê que é incrível Eu já tenho uma chase garantida Só que nesse mapa aqui Eu não sei andar nele não, mano Que mapa Que doido esse mapa Olha o zumbi ali Carregar golpe do tentáculo E daí eu aperto o M1 Lau Infectei ele Pode crer Vou infectá-lo aqui também Ah, isso aqui é um zumbi Eu jurava que era uma xero parada Vou ter que acostumar com isso Eu vou achar que o bagulho é uma xero Oiê Lau Infectei ele também, ó Nice Carrega mais Lau Infecta ele também Oi, miguinha Vou infectar geral Será que tem como desviar bem? Caraca, mano Eu achei que era um survivor ali Agora meu próximo golpe Se o cara tiver ferido Se ele não tiver infectado Ai, tá, dá pra errar Dá pra errar Dá pra errar, mano Tem que ter uma mira sim Deu tempo Ah, derrite nela Porque ela já tava infectada Olha só, mano Que incrível, velho Eu não sei qual é o range dele Tem que aprender o range dele agora, tá? Ele não vai tão longe Eu queria ver se tinha um addon Que deixa o meu tentáculo indo mais longe, tá ligado? Dropou a pallet Eu não sei nem onde é que ela tá, pra ser sincero Ok, ela desviou, tá? Ah, essa pallet aqui é... Nossa, eu destruí a pallet com bagulho E derrubei ela Mano, esse killer é bom, velho Esse killer é bom, família Que isso, mano Esse killer é bom, cara Divertido Eu tô achando maneiro E eu não sentia isso há muito tempo, mano De verdade eu não sentia isso há muito tempo De falar Meu Deus, eu quero jogar com esse killer pra sempre Mano, ele é muito bom, cara E por favor, gente Não vai reclamar que ele é... Que a Behaviour, ela... Se os caras reclamar muito Do killer, falar... Ah, é muito roubado e tal Eles acabam nerfando, tá ligado? Se tiver uma grande quantidade de pessoas fazendo Ele não é quebrado, tá ligado? Dá pra enfrentar ele, mano Ele só é bom, cara Ele só é um killer bom Eu... Eu tenho mais alguma coisa que eu tenho que fazer Nossa, quase que eu acertei Aqui... Essa sala aqui não tem nada, né? Aqui vai Hit nele Me stunou Vamos quebrar pai pra ver como é que ele quebra? Vamos ver Carai, mano Toma aí Infecta o cara Carregar... tá Infecta ele também Nice Na real, derrite nele agora Já tava infectado Quebra com poder Ah, o poder... Ah, parei, eu posso quebrar com poder É verdade Olha isso, mano Eu acerto através da pallet Dane-se Olha os zumbis ali Eu queria que alguém caísse pro zumbi, mano Não, o cara tá aqui ainda Beleza, tem que ter uma mira Ele é um killer que exige habilidade Isso é bom, mano Ok, ganchola, ganchola Olha o zumbi aqui Tá, mas eu não entendi uma coisa O meu poder já tá carregado Eu sei que ele tá carregado Eu só quero entender como é que eu uso o poder Porque ele não tá me dando nenhuma notificação de nada, tá ligado? Ele só tá me dando a notificação de eu apertar pra usar o golpe dele Eita, cara, aqui não tem saída Ah, tem que dar o socão É M1 Ah, é verdade, mano É verdade, eu esqueci É só dar M1 Eu vou dar um long hit longão, né? Tá, vamos dar então Vamos fazer então É que é tão legal usar o bagulho Toma Não, não foi ainda, né? Que susto, pariu, que susto O azar tomou um assustão Acho que eu nem sabia que o azar tava aqui Nem lembrava, mano Que maneiro, velho Muito maneiro, mano Eu só tenho que ver se ele tem presença de mapa, né? Porque, aparentemente, ele não tem presença de mapa Ele, aparentemente, é um killer que é bom em chase Tipo, o patrulhagem Acho que ele pode sofrer Ele ainda aposta um homem de rush, tá ligado? Mas em questão de chase, mano Meu Deus, velho Eu não tenho do que reclamar Tô gostando muito Nossa, vamos olhar aqui, mano Olha que coisa linda Tô jogando no ultra Então a gente tá vendo Na máxima qualidade Tô seguindo o raio desse cara aqui Esse mapa aqui é muito grande, hein, velho Eu acho que o povo não vai gostar desse mapa Assim com o tempo Vão achar chato, tá ligado? Eu acho Que os mapas fechados, o pessoal nunca gosta muito Porém, não deixa de ser um mapa lindo Au! O cara, o cara Lau Cai aí O cara me estunou, mano Vamos dar o more Vamos dar o more no azar Azar me desculpa, eu tenho que te dar o more Nossa senhora, mano Ele explode a cabeça do sub, velho Meu Deus Meu Deus, mano Muito maneiro, velho Ele dá um pisão Tu só ouve a cabeça explodindo Lau Não, não chega Tem que só pegar o range dele Caraca, muito maneiro, mano Muito maneiro Eu quero mais, eu quero mais O zumbi caindo ali Eu quero mais, eu quero mais Vem cá Vem cá, eu preciso matar mais gente Ah, eu preciso matar Eu preciso matar mais gente Ah Lau Acabou, filho Esse cara aqui também morre Não morre? Não Dá M1 no zumbi Ah, é no zumbi que eu tenho que dar M1, tá Vamos ver Pra pegar o poder tem que dar M1 no zumbi, né? Aconteceu nada, mano Pera, deixa eu ver se não é long hit Se eu tenho que só chegar perto e apertar Não aconteceu nada O que será que eu não tô entendendo? Seu poder é M2 já Não, eu tô ligado, mano Mas eu não entendi Eu dei M1 no zumbi e não aconteceu nada Parece que já tá carregado Eu não entendi, velho Isso aí eu não entendi Isso aí eu tô lerdando Usa o poder no zumbi? Usar o poder no zumbi? Usar o poder no zumbi? Ai Pera Ah tá, isso aqui era pra mim, Ramalho É que veio a opção e eu falei, ué Foi para o nível 3, mas já tava no nível 3 Já tava há muito tempo no nível 3 É isso que eu tô olhando, entendeu? Por isso que eu queria ler o poder direitinho Pra entender melhor Porque sempre tem alguma coisa que eu não entendo Nossa, não infectou Tá, o range não é tão longo Tem que chegar um pouco perto do cara Pra conseguir bigulhar, tá ligado? Não bigulhei ele? Ah, ah, ah O bagulho deve bugar Control com o serve no chão? Tá Vamos testar isso aí Mano, ele... Mano, olha que ridículo Ele quebra palhas com o poder, mano Olha isso Agora deu a gente no cara, nice Ele quebra palhas com o poder Não tá nem aí pra nada Nossa, olha a porta, velho Agora que eu me toquei que isso aqui é a porta, mano Nossa, não vai dar pra patrulhar a porta Quando tiver um só não, viu? Mas pode parecer longe pra caralho Esse mapa é imenso Nossa, que janela boa isso aqui Ó Primeira vez que eu pulo uma janela com ele Clica M2 É, clica M2 é isso Ele carrega o bagulho E eu lanço o tentáculo, tá ligado? Eu vou tentar tudo Pra ver se acontece mais alguma coisa Porque eu lembro dele Tem um poderzão especial E eu não usei nenhum poder especial dele até agora Ok, tem um cara aqui Lau Ah, errei É, dá pra errar feio Dá pra errar feio Palete boa, família Beleza Dei hit que ele já tava bigulhado Agora eu posso quebrar a palete Eu vou tentar derrubar esse cara e apertar control Deixa eu chutar o gen aqui Ih, sai fora, irmão Toma aí O que ele tá fazendo? Aqui é hit Toma Vou chutar o gerador aqui Pra fazer aquele poke lá Esse mapa tá gigante Nossa, tá imenso, velho Nossa, mano Eu vou ficar jogando com esse killer pra sempre, velho Até ele lançar, mano Eu vou ficar só na PTB pra sempre Nossa, eu amei muito esse killer, velho Eu tô muito feliz, mano Ainda é o Nemesis, tá ligado? Não é qualquer killer Nossa, aqui tem uma janela, ó Já, vamos aprender Daqui a pouco a gente vai enfrentar ele também Vamos enfrentar o Nemesis, mano Ah, isso aqui é um zumbi Eu sempre vou confundir Ó, com zumbi não dá pra eu fazer nada Dá pra eu socar o zumbi Dá pra eu tacar o tentáculo E é isso, mano Eu sei que quando eu acerto o zumbi Eu carrego alguma coisa minha Só que eu acho que já tá carregado Eu só quero saber como eu uso essa coisa, tá ligado? Mas eu vou descobrir Nossa, olha esse lugar, mano Meu Deus, velho Toma Caraca, velho Agora eu vou explorar Meu Deus Aqui não passa, não? Não passa aqui Vamos geradorzinho aqui Vou chutar ele também Ele não faz tum tum Ele faz tum Tem um cara lá no basement What the fuck? Vou chutar outro gerador Olha, eu tô com punk então Vou sair instando um monte de gerador, velho Cadê? Onde é que tá esse basement, mano? Porque tem um cara explodindo no basement Agora, cadê o basement? Até eu achar o basement Achei que pudesse ser aqui Não é, mano Nossa, como é que eu vou achar o basement, cara? Onde é que tá esse basement, mano? Caraca, que mapa confuso, velho Esse mapa é muito confuso, mano Oi, é Lau Chega, não Droga Vou quebrar isso aqui Beleza Ele dá uma andadinha depois que quebra, mano Tomara que não mudem nada nele Eu acho que gostei dele assim, mano Abaixo da torre do relógio é o basement Nossa, mano, até eu achar essa torre do relógio aí No chão aparece o range da skill Pode crer É isso que eu tô querendo Tô querendo derrubar alguém agora Tá, eu vou focar nesse cara e vou derrubar ele Pra usar essa skill aí Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá O range dele tem que ter uma mira boa Esse mapa é bom pra ele Justamente por isso Esses corredores aqui é impossível de errar o bagulho Ok, já tomou um hit Aqui ele vai descer aqui Tem uma porta ali, mas aqui eu uso o bagulho E Lau Beleza Agora Carregar Não, gente, não tá aparecendo nenhuma opção aqui no chão, não Eu tô com level 3, mano Não acontece nada Só posso pegar Não acontece nada Não tem poder É Eu só queria ver se eu Tá faltando alguma coisa Tipo, de eu usar nele Porque eu lembro que ele tinha um ataque especial, né Que eu bato no zumbi pra carregar esse ataque aí Só que eu não entendi Carrego M2 e ataca com M1 Mas eu... Ah, será que eu tenho que carregar tudo? Não, pô, não tenho que carregar tudo Eu já tô carregando Eu já tô... Eu já dei um monte de ataque com M1, pô Ah, sai daqui, mano Rala Level 3, aumento Range do ataque O que? O range do M1 Ou o range do tentáculo? Deixa eu chutar o zirador aqui No começo você tava leve 1 no M2 Pode crer, entendi Tá, entendi Então quanto... Tá Pode crer, e ele não descarrega nunca Tá, então é isso Então é isso do Nemesis Nossa, mas esse mapa aqui é confuso, hein, mano É muito grande Dá pra entender nada Tá doido, mas o mapa é lindo, velho Não preciso nem bater no zumbi então Porque eu já carreguei tudo, né Caramba, olha isso aqui, mano Olha isso aqui Só queria saber onde tá a outra porta Tem uns cara tossindo aqui Salvaram o cara lá Nemesis ou pirâmide, mano? Nemesis Eu tô achando o Nemesis mais forte, velho Na moralzinha, mano Vai ser insuportável enfrentar esse killer, mano Você tá doido, família Eu tenho que dar uns trisics no tentáculo Nunca achei que eu fosse falar isso, mano Trisics no tentáculo Aqui tem... Ah, só aqui tem... É aqui o basement? Ah, tá Nossa, poderia ser... Ah, é aqui, é aqui Nossa, que estranho esse basement, mano Lau Nossa, o basement mudou O basement mudou, mano Os armários são aqui agora Que maneiro, velho Nossa, maneiro, mano Mudaram o basement Pera É, mano O basement era daqui pra cá A escada era daqui Agora tá pra cá Que doideira Eu vou ainda deixar ele aqui mesmo Deixa ele aqui Que doideira, mano Muito foda, velho Muito foda, mano Quebrar essa parede aqui Que eu não sou obrigado Caraca, olha isso Ele quebra muito rápido É como se fosse o Demogorgon com aquele addon, velho Ele quebra muito rápido, mano Oiê Lau, morreu Nem o Dead Hard serviu Mori, mori Não, nota B, ainda não Calma, vamos dar um mori Mais um mori já já, mano Engancha Acho que geral toma mori agora Eu queria muito que alguém caísse pro zumbi, velho Queria muito, mano Vamos ver alguém caindo pro zumbi Tem um cara ali, ele vai salvar Eu vou chamar eles pra cá Ô, gente, vem cá, vem cá Alguém cai pro zumbi aqui Alguém cai, alguém cai Alguém cai, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, mano Oh, 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 oh Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Acho que ela tá um cagado Vem cá, mano Vem cá, ir pro zumbi aqui rapidinho Aqui, aqui Vem cá, vem cá Vem cá Ô caralho Eu não tô querendo te matar, cara Vem cá Vem cá, mano Não adianta, essa parte é horrível Vem cá, velho Aqui, o zumbizinho aqui Vem cá, aqui, mano Aqui, vem cá Obrigado Ô, Pipo O cara tá com medo, mano Vem cá Aqui, vem Isso, obrigado Vem, isso Caralho que ela tá morrendo de medo, mano Vai, cai pro zumbi aí Quero ver Vai Vai Nossa, esse zumbi é... Zumbi bom, família Ô, ô Aê, que delícia Derrubou ele, ó Derrubou junto com o Mori Isso zumbi é uma merda Tá louco, mano Que bagulho lindo, filho Que bagulho lindo Nossa, mano Muito legal, velho Muito legal, mano Caralho Que killer legal, mano Meu Deus Muito forte Eu não tenho Um A pra falar desse killer Incrível Gostei muito dele, mano Ele é balanceado Pelo que eu vi a ele é balanceado Porque ele não tem preensão de mapa Se ruchagem contra ele Ele tá ferrado Ele vai ter que se garantir na chase Por isso que eu acho que ele seja balanceado Mas na chase ele é forte